Que aconteceu no último dia 5 de setembro, lá quem tá comigo é o Zou Tecnista e gerente de originação lá da planta, o Ricardo Rocha. Bom dia, Ricardo! Bom dia, Mauro! Bom dia a todos aí que estão nos assistindo! Graças a Deus ela tá chegando, né, Ricardo? Pôs e... A chuva! A chuva! A chuva apareceu aqui no final de semana, passou a poeira na região nossa, tá precisando muito. Tá precisando, mas pelo menos já começou a dar o sinal já, já tá rompendo aquela barreira quente de fumaça, de fogo, graças a Deus tá começando a chover. Rapaz, quer dizer que o dia 5 de setembro aí praticamente coalhou de Nelore o curral aí da Friboi de Anastácio, Ricardo? Tivemos a etapa aqui do Circuito Nelore, Mauro, muito, o trabalho muito bem feito, né, do estado do MS aqui na nossa região pantaneira e demais estados aqui. Coeada de primeira qualidade. Foram 10 lotes e 10 pecuaristas, né, cada pecuarista apresentando o seu trabalho, né, Ricardo? Exatamente, cada um na sua estratégia, com o seu tipo de determinação, mas a qualidade, a genética, a nutrição, todos expostos aqui no nosso curral aí, Mauro. Que legal! E saiu o resultado. Vamos lá conferir o resultado, Ricardo? Vamos lá! Vamos começar agora primeiro com a categoria Carcaça de Novilhas, tá bom? Pódio na tela! Tá aí, pessoal! Medalha de bronze para a Fazenda Caetano, medalha de prata para a Fazenda São Pedro e medalha de ouro para a Fazenda Bauru, Ricardo Rocha. Todos os grandes parceiros, Mauro, eu queria parabenizar aí pelo trabalho, pela genética que eles vêm fazendo, estendendo aí para toda a região. É, o Jonas Caetano, grande parceiro nosso, Fazenda Caetano, teve aí com seus animais, mostrando todo o seu trabalho. Santo Ângelo Agropecuária, teve o pódio ano passado, esteve conosco lá presente lá em São Paulo, que ganhou, tá aí presente também no pódio esse ano. E o seu Albino Tezane, o Marcão, seu filho. Parabéns, Margal, parabéns a toda a equipe da Fazenda aí pelo trabalho que você vem mostrando. É esse lote aí, tá o vencedor, Fazenda Bauru, do Albino Tezane, filho do município de Anastácio. Aí o bicho pegou, foi na disputa a carcaça de machos, hein, Ricardo? Exatamente, Mauro, tá aí? Os três aí, grande... Vamos apresentar agora, vamos lá ver os vencedores lá da categoria carcaça de bois, lá de machos? Pode ir na tela! E, ó, medalha de bronze, Fazenda Nossa Senhora Aparecida, medalha de prata, Fazenda Bodoquena e medalha de ouro para a Fazenda Bauru, desculpa, Fazenda Brasil. Fazenda Bauru ficou na categoria carcaça de novilhas e a Fazenda Brasil aí, ó, na carcaça de machos. Primeiro lugar, Ricardo. Exatamente, Mauro, vale destacar aqui, o trabalho desses animais aí, vamos falar desses touros que estão aí apresentados, todos servem para um melhoramento genético de qualquer propriedade aqui do MS. O Avenino José Baldasso, que ganhou o primeiro lugar aí, faz o trabalho de shape. Esses são os touros que não foram para a venda, colocaram para nós aqui no programa, faz o trabalho com a companhia genética e a parte de nutrição com o Tuto Marcondes aí, e até também faz o trabalho do seu Mauriti. Então, parabéns a todos aí, Fazenda Bodoquena, do seu Adriano, que está lá na frente do negócio. Também venda de touros aí para todos na região. Então, a qualidade prestada nos nossos corraios. Maravilha, parabéns a todos os participantes e, principalmente, parabéns aos vencedores desse nono circuito, nona etapa do circuito Nelore 2024. Obrigado, Ricardo, pelas informações e pelo registro. Forte abraço, amigão, até a próxima.